Eu estava tanto preocupado quanto empolgado com essa Graphic MSP porque racismo é um tema complicado, ainda mais nos dias de hoje que cada vez esses temas estão mais sensíveis eu pensava que de repente essa Graphic MSP podia não acertar por tratar o tema de uma forma meio superficial não ter a profundidade necessária e ao mesmo tempo eu estava empolgado porque eu só vi o Sidão tecendo elogios sobre ela, ele está bem empolgado realmente com o resultado disso aqui e eu vou te falar que lá pela vigésima página eu já estava na depressão porque o racismo foi muito bem retratado aqui Aqui nessa Graphic MSP a gente conhece o Jeremias que é um garoto super legal, ele curte filme de super heróis ele lê gibis, ele tira notas altas na escola ele tem uma família maravilhosa só que num certo dia a cor da pele do Jeremias começa a influenciar na vida escolar dele porque a professora faz um comentário que ele acaba não gostando e gera quase um trauma na criança na sequência os colegas começam a falar esse é um quadrinho que me pegou não só pelo tema, mas porque eu sou professor eu sou de uma geração, e principalmente por conta da influência do meu pai que trata as pessoas como ah, e aí negão, tudo bem? isso até algum tempo era normal pra mim só que com o tempo a sociedade evoluiu o mundo andou pra frente e hoje em dia tu não pode fazer isso não estou dizendo que é errado tu fazer ok, isso é de uma geração que fazia isso, beleza mas eu como professor, eu tenho que pensar nas gerações de hoje porque muitas vezes eu me pego pensando como que eu vou fazer pra essa criançada que eu estou ensinando crescer e não ter vergonha da cor da pele como eu vou tratar eles de forma que eles sintam orgulho do que eles são então o Jeremias acabou me pegando muito porque é algo que eu penso todos os dias ainda mais com essas polêmicas das novas fases da Marvel de mudança de etnia de personagem, coisas assim é um tema que dificilmente ele sai da minha cabeça em aula e esse quadrinho, ele é simplesmente lindo eu não quero mostrar algumas páginas aqui pra não soltar spoiler mas tem algumas páginas duplas aqui na história do Jeremias que são de chorar, tem pelo menos umas 5 vezes que a página fica dupla e a imagem te causa um impacto absurdo tem uma parte onde o Jeremias se olha no espelho junto com os próprios pais e o que acontece é de partir o coração é realmente muito bonito e como eu falei, eu lido com o racismo com frequência em sala de aula e eu achava que eu manjava do tema eu sei como isso funciona porque eu vivencio mas o quadrinho conseguiu me fazer mergulhar mais ainda no assunto porque tu vê a perspectiva de uma família porque eu consigo ver a coisa por fora mas eu nunca tinha visto o racismo como é dentro de uma família especificamente e sério, tem um diálogo que o pai do Jeremias fala pra ele isso é muito evidente aqui no quadrinho, fica bem destacado que é simplesmente incrível é uma ficha que não tinha me caído como isso funciona na parte interna de uma pessoa negra eu não conheci o trabalho do roteirista aqui que é o Rafael Calça e eu só conheço o Jefferson Costa que é o desenhista e ele é o mesmo autor de La Dançarina ele é, no caso, o desenhista daquele quadrinho inclusive, se tu ainda não leu pare sua vida e vá ler La Dançarina que é simplesmente incrível são os melhores quadrinhos nacionais que eu já li na vida bom, enfim a Gráfica MSP resolveu falar sobre racismo que é uma baita de uma responsabilidade e os caras mandaram bem sério mesmo eu não quero deixar a tua expectativa muito alta mas foi a Gráfica MSP que mais me marcou foi realmente muito legal ler o Jeremias Pelli e agora é o teu momento o programinha tá acabando então tu tem que comentar aqui o que tu achou dessa nova Gráfica MSP se tu já leu a leitura te pegou tanto quanto eu comenta aí embaixo, tá? por favor tchau eu vou indo lá tchau tchau